Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, João capítulo 1, verso 30 e 5. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se, e vendo que os seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, Tu me amas? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, Tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo, o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascesse e reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus, E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, quanto a ti, segue-me. Com a ajuda do Senhor, vamos buscar dar mais um passo hoje, nesse assunto, liderança espiritual, através desse trabalho magnífico, esse trabalho transformador, que o Senhor realizou na vida de Simão, o filho de João, transformando-o em Cefas, uma coluna, um fundamento no testemunho do Senhor. Ontem e anteontem, nós examinamos algo a respeito da vida de Paulo, que tão particularmente também, baseado numa decisão de Deus, de tratar com ele, como vimos, aquela sentença de morte, nas suas palavras, que ele recebeu do Senhor, aquela disposição eterna e bendita de Deus, de tratar com Saulo de tal forma, que ele seria, então, modelado e tornado útil nas mãos do seu Senhor. Quando Paulo resume, de alguma maneira, em alguns textos, algo do significado desse seu chamamento e também do seu serviço, nós encontramos palavras muito impressionantes. Poderíamos ler uma delas, antes de abordarmos a questão de Pedro, diretamente? Abra, por favor, a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Verso 12. Ele diz assim, Sou grato para com aquele que me fortaleceu a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, a ideia aqui é difamador, perseguidor ou molestador. Paulo se lembra bem quando ele recebeu aquelas cartas de autorização dos principais sacerdotes em Jerusalém para a ira a Damasco e ele dá seu testemunho diante de uma multidão em Jerusalém, registrada em Atos 22, dá um novo testemunho diante do rei Agripa, registrado em Atos 26, onde ele se lembra muito bem que aquelas cartas iriam autorizá-lo a manietar cristãos e levá-los para serem encarcerados em Jerusalém. Ele diz, Eu persegui este caminho até a morte e quando os votos eram dados a respeito dos cristãos viverem ou morrerem, eu dava o meu voto a favor da sua morte. Muitas vezes, ele diz, Eu concordei com os seus açoites. Paulo foi testemunha do martírio de Estevão. Então ele usa essa palavra perseguidor, porque ele tem aquela memória tão clara de que ele molestou a igreja de Cristo. Insolente, que fala de alguém cheio de si mesmo, orgulhoso, e que fala em função disso palavras atrevidas e injuriosas a respeito de outros, insolente, cheio de si mesmo. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o chefe, o primeiro, o maior. Foi a palavra que ele escolheu aqui para falar de si mesmo. Paulo, moldado pelas mãos do Senhor, passou um processo de crescimento espiritual, no qual quando na segunda fase de sua vida ele escreve aos coríntios, ele se designa o menor dos apóstolos, que nem mesmo era digno de ser chamado um apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Já no estágio mais avançado, escrevendo aos refésios, já na última fase da sua vida de serviço ao Senhor, ele se intitula aquele que é menor no meio de todos os santos e na última etapa, da última fase da vida de Paulo, ele escreve três epístolas, as chamadas pastorais, duas a Timóteo e uma a Tito. E aqui nós vemos ele se designa o chefe dos pecadores, o maior dos pecadores, graça sobre graça. Quando nós somos transformados de glória em glória na imagem de nosso Senhor, nós conhecemos a abundância da graça que tomou seres como nós para passo a passo nas mãos do Senhor sermos modelados. Talvez, irmãos, o apóstolo Pedro tenha sido mais disciplinado pelo Senhor do que qualquer outro dos apóstolos. Por outro lado, nós somos tão agradecidos ao Senhor, tanto pela disciplina que ele aplicou a Pedro, quanto pelo que ele confiou a Pedro e pela forma como o Senhor moldou a Pedro. Essas duas coisas andam sempre juntas e nenhum de nós pode nos esquivar desse assunto de liderança espiritual. se você acha que pode se esquivar desse assunto liderança espiritual, quem sabe por meio de uma pretensa humildade, dizendo que você é um irmão no meio dos irmãos, dizendo que você é um servo de Deus salvo pela graça, perdoado, coberto pelo sangue de Cristo e é isso que te importa, você está muito enganado. Se você pensa assim, não se case, porque cada marido recebeu o encargo de Deus de exercer liderança espiritual. Se você pensa assim, não tenha filhos, porque cada pai e cada mãe recebeu o encargo do Senhor de exercer liderança espiritual sobre seus filhos. E ainda se você pensa assim, nem mesmo seja um irmão ou irmã no meio dos irmãos e irmãs, porque cada irmão e cada irmã no corpo de Cristo recebeu o encargo do Senhor de exercer influência sobre outros irmãos e irmãs para conduzi-los a um conhecimento mais profundo e mais amplo do Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum de nós se dá por escusado nesse assunto liderança espiritual. Nós fomos chamados para exercermos influência de Cristo nas vidas uns dos outros. Não foi exatamente isso que Paulo quis dizer com a fragrância do seu conhecimento? Texto que já examinamos. Por meio de nós, porque Deus decidiu tratar conosco, purificar-nos como aquele acrisolador de prata, como vimos no Salmo 66. Então, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância essencialmente é claro, é Cristo mesmo. Mas, como nós já falamos, graças à bendita misericórdia de nosso Senhor, quando Cristo está em nós, sua vida veio a nós para ser trabalhada em nós. Então, é o que chamamos de caráter de Cristo. Não apenas, como dissemos, como uma água passando por um cano, onde água é água e cano é cano. Não é assim o trabalho do Espírito Santo em nós. Nós não somos simplesmente veículos. Nós somos transformados de tal forma que o caráter do Santo de Deus, o Senhor Jesus, é impresso em nossas vidas. Isso é uma tão grande salvação. a partir da vida do Senhor no nosso espírito, então os nossos sentimentos, então os nossos pensamentos, nossa maneira de agir e de reagir, nossas decisões, elas vão sendo tão afetadas pela vida de Cristo em nós, se nós permitirmos e nos rendermos ao trabalho transformador de Deus por meio da sua palavra e por meio dos seus arranjos providenciais, como também comentamos ontem. Então essa imagem de Cristo vai sendo talhada, forjada na urdidura e trama do nosso tecido moral interior. E isso é o que a Bíblia chama de santificação. Graças ao Senhor por uma tão grande salvação. A.B. Simpson contou certa vez uma história que nos ajuda a entender esse assunto da disciplina de Deus e daquilo que o Senhor nos confia. Quanto maior a disciplina de Deus sobre nossas vidas, quanto mais nós nos dobramos, fechamos nossas bocas e beijamos a mão que trata conosco, mais somos úteis nas mãos do Senhor. Porque mais da imagem de Cristo é forjada em nós. Mais disciplina, mais encargos, mais nos é confiado. Então, esse irmão certa vez contou uma história verdadeira em um dos seus escritos, A.B. Simpson. Ele ilustra com a figura de, com essa experiência de uma mãe que amava o Senhor e sua palavra. E ela estava em sua pia cheia de louças, lavando as louças. E a sua filha pequenina estava puxando a sua saia, segurando uma boneca com o braço quebrado. E aquela mãe estava orando ao Senhor e fazendo o seu serviço de lavar louças. E a sua filha pedindo que a mãe consertasse o braço da sua bonequinha. E a mãe empurrava a sua filha e a sua filha insistia e a sua mãe dizia que estava ocupada e que tinha que completar o seu serviço. Até que por fim essa menina foi para o seu quarto, subiu na sua cama, abraçada orando. Depois a mãe concluir seu período de lavar suas louças, meditando diante do Senhor e pedindo ao Senhor que ela gostaria de ser usada em esferas maiores do serviço ao Senhor. Então quando ela termina esse processo ela vai ao quarto de sua filha e vê sua filha com seu rostinho vermelho, aquelas lágrimas e a sua bonequinha nos seus braços. Então o Senhor fala ao coração dessa mãe esta menininha é a minha mensageira para você e essa boneca de braço quebrado é o meu serviço para você. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Então ouvindo a voz do Senhor dessa maneira ela pôde aprender a lição. Quanto mais disciplina do Senhor nós sofremos quanto mais respondemos adequadamente a disciplina do Senhor mais dos seus encargos podem ser confiados a nós. Se não somos fiéis no pouco nunca seremos fiéis no muito. Então por causa disso mesmo vemos que esse assunto denominado de liderança espiritual como já foi comentado aqui se você buscar exatamente essa palavra do Novo Testamento é certo que você não vai encontrar embora no livro de Hebreus duas vezes a palavra traduzida por autor significa líder capitão pioneiro o líder da nossa salvação o líder o capitão de nossa fé capítulo 5 e capítulo 8 12 de Hebreus então embora a palavra em si liderança não seja encontrada na Bíblia você também não tem na Bíblia a palavra encarnação e também você não tem na sua Bíblia a palavra trindade no entanto todos os dois conceitos são absolutamente claros na palavra de Deus então liderança espiritual como vimos no primeiro dia significa simplesmente a nossa cooperação com o Espírito Santo naquilo que é o compromisso e a atividade dele de fazer o que? encher todas as coisas com Cristo e encher Cristo com todas as coisas então aí nós podemos de novo encarar a pergunta nós queremos sim participar do privilégio diante do Senhor de exercermos liderança espiritual todos nós deveríamos dizer sim Senhor todos nós deveríamos dizer disciplina-me Senhor todos nós deveríamos dizer Senhor não retire tuas mãos de mim então irmãos quando olhamos para a vida de Pedro esse é o passo com a ajuda do Senhor vamos dar hoje apenas na reunião de hoje amanhã se o Senhor permitir vamos compartilhar um pouco sobre João com esse foco panorâmico é claro vidas ricas tanto a vida de Paulo quanto a vida de Pedro quanto a vida de João quanto trabalho o Senhor teve com essas três vidas cada uma delas em Atos capítulo 9 o Saulo de Tarso é descrito como alguém furioso alguém que respirava é a palavra ali Atos 9 1 ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Saulo era um bom assassino a palavra morte usada ali em Atos 9 1 ela fala de assassinar de modo violento Saulo respirava morte contra os discípulos do Senhor e lá estava ele recebendo a capa de Estevão quando Estevão estava sendo apedrejado então o Senhor chamou Saulo e ele vai dizer ao que me separou antes de eu nascer e pela sua graça aprove a ele revelar seu filho em mim isso é liderança espiritual revelar seu filho em mim ele diz sem detença eu não consultei carne e nem sangue então irmãos quando ele escreve o texto que acabamos de ler 1 Timóteo capítulo 1 ele vai dizer que Deus fez isso por causa da sua graça Deus fez isso por causa da sua misericórdia ele cita a misericórdia de Deus duas vezes no texto que acabamos de ler no 1 Timóteo e ele mostra por que essa graça e por que essa misericórdia não para que apenas ele fosse perdoado e se tornasse um filho de Deus mas para que ele fosse tornado um modelo para quantos houvessem de crer no Senhor Jesus para a vida eterna esse é o significado da disciplina de Deus sobre nossas vidas o interesse de Deus está para além de nós como nós já falamos sempre que Deus nos abençoa é para nós nos abençoarmos outros sempre que somos disciplinados é para o vosso conforto e salvação segundo os corintios capítulo 1 quando somos atribulados é para o vosso conforto quando somos confortados é também para o vosso conforto por isso ele vai dizer aos corintios tudo é vosso tudo é para vós vós de Cristo Cristo de Deus seja Paulo seja Apolo seja vida seja Cefa seja morte sejam coisas presentes sejam coisas futuras tudo é vós vós de Cristo Cristo de Deus então que o Senhor nos ajude a compreender o que significa liderança espiritual para que não tenhamos falsos conceitos ou falsas escusas então vamos à vida de Pedro e se pudermos chegar até lá nós vamos dar dez passos mesmo que rapidamente então prepare sua Bíblia para você folheá-la bem rápido e nós vamos tentar fazer isso de maneira cronológica e vamos ver como o Senhor tratou com o Simão até que ele fosse levado àquele estágio onde sim o Senhor poderia dizer com clareza a ele que ele iria se entregar em testemunho do seu Senhor no final de sua vida ele seria singido seria levado para onde não queres como o Senhor disse a ele significando o gênero de morte que ele havia de glorificar a Deus e por duas vezes lá no capítulo 21 lemos o Senhor diz a ele segue-me então ele se preocupa lá com o João que estava seguindo o Senhor também mas e esse aqui Senhor acho que o Senhor chamou a mim mas e esse outro aqui está seguindo também será que ele achou que o chamamento é para ele também ele está com o ouvido muito esperto o Senhor chamou a mim mas tem um outro aqui andando atrás de mim e quanto a este então o Senhor de certa forma repreende a Pedro dizendo ele é meu e meu assunto com ele não compete a você quanto a ti segue-me foram as últimas palavras do Senhor para Pedro repetida duas vezes segue-me segue-me quando nós lemos em João capítulo 1 aí vamos no primeiro passo João capítulo 1 o encontro do Senhor com Pedro realmente esse encontro é muito significativo primeiro porque é dito que quando João Batista anunciou o Cordeiro de Deus você sabe que ele responde João Batista responde aquela que é chamada a pergunta mais significativa de todo o Velho Testamento a pergunta de Isaac para o seu pai Abraão onde está o Cordeiro veja o fogo veja o cutelo mas onde está o Cordeiro naquela hora em que Abraão estava já moldado para representar Deus o pai como aquele que envia seu unigênito filho amado ao altar e ali estava Abraão nessa tipologia tão maravilhosa de Deus o pai com relação a Deus o filho porque Abraão foi moldado de altar em altar quatro altares e foi visitado por Deus onze vezes até chegar a Moriá a palavra Moriá significa visível ou escolhido do Senhor então ali estava Abraão o amigo de Deus que foi moldado de tal forma a representar Deus tanto no oferecimento de seu filho quanto no envio de Eliezer no capítulo 24 como já falamos então quando João Batista aponta o Cordeiro de Deus e diz eis o Cordeiro de Deus ele está dois mil anos depois de Isaac respondendo a pergunta de Isaac para o seu pai Abraão quantos Cordeiros foram mortos nesses dois mil anos mas agora o verdadeiro Cordeiro está ali às margens do Jordão eis o Cordeiro de Deus então quando João Batista aponta o Cordeiro dois dos seus discípulos seguem o Cordeiro André é um deles vimos aí o irmão de Simão e o outro é João que omite o seu nome todas as vezes em que ele vai mencionar a si mesmo no seu evangelho e nas suas três epístolas se nenhuma delas aparece o nome de João o nome de João é mencionado apenas no Apocalipse ele cita então o seu nome nos seus cinco escritos então versículo 40 diz que esse André o irmão de Simão Pedro ele vai procurar o seu irmão não tem nada melhor para fazer com seu irmão do que levá-lo a Jesus e essa é a palavra que encontramos no verso 42 e o levou a Jesus nesse encontro irmãos é fácil nós imaginarmos que para Jesus Simão é um desconhecido e o André deveria estar todo empolgado que ele vai apresentar o seu irmão Simão para Jesus mas antes de Simão estender a sua mão e dizer para o Senhor Jesus boa tarde meu nome é Simão é dito que o Senhor olhou para ele e disse tu és Simão o filho de João Pedro provavelmente vai se lembrar disso quando escreve a sua epístola primeira já um ancião no Senhor e vai dizer que ele escreve para os eleitos que são forasteiros da dispersão e vai dizer logo no verso 2 da sua primeira epístola começando a epístola que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus então quando Jesus olha para Pedro ele diz tu és Simão é o Simão filho de João nós sabemos que esses nomes são tão comuns Simão e Jonas ou João Simão Bar Jonas talvez boa parte dos habitantes daquela terra nesse tempo tinham esses dois nomes talvez metade dos homens se chamasse Simão e outra metade se chamava João ou Jonas tão comuns eram esses nomes o Senhor está dizendo para o Simão Simão você é um dos João ninguém você é o Simão o filho do João mas tu serás veja essas duas expressões tu és primeiro e tu serás chamado Cefas mais uma vez o Senhor havia decidido no seu coração chamar escolher Simão e iria persistentemente persegui-lo capturá-lo quebrá-lo e moldá-lo finalmente e foi isso que o Senhor fez com Pedro ele o perseguiu o capturou o quebrou e o moldou então esse foi o primeiro encontro Senhor Jesus se apresentando a Pedro e dizendo a Pedro essas palavras que formam tanto o início quanto o final do trabalho transformador do Senhor na vida de Pedro isso é o que tu és Simão o filho do João e o que tu serás uma pedra na casa de Deus por isso Pedro se ocupa tanto com esse assunto na sua epístola ele é a pedra que vive rejeitada pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa e vós também como pedras que vivem sois edificados uma casa espiritual o tema de Pedro nas suas epístolas é a casa espiritual o tema de Paulo é o corpo de Cristo o tema de João é a família de Deus e são esses três servos que temos tido então o encargo de compartilhar nesse tempo Paulo, Pedro e João a palavra Simão usada aqui no verso 42 o nome Simão significa instável cheio de sentido o significado do seu nome o Senhor iria tomar aquela areia movediça chamada Simão tão emocional tão instável iria transformá-lo numa pedra compondo os fundamentos da casa de Deus Paulo vai dizer em Efésios 2 que a casa de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que privilégio o Simão teve de ter sido assim chamado e separado mas irmãos é claro que o discipulado de Pedro é um paradigma é uma figura do discipulado de todos nós o que o Senhor fez com Pedro é o que ele quer fazer conosco vós mesmos como pedras que vivem sois edificados então segundo passo Lucas capítulo 5 em Lucas capítulo 5 é um texto bem conhecido dos irmãos certamente nós vemos que alguns meses depois desse primeiro encontro do Senhor com Pedro ou Simão é que ele é chamado para um discipulado integral usemos essa expressão naquele primeiro encontro do Senhor com Simão em João capítulo 1 após aquele encontro eles ainda continuaram a exercer o seu ofício de pescadores após esse segundo encontro em Lucas capítulo 5 então Simão e outros deixam a rede deixam o barco deixam seu pai e passam a seguir o Senhor mas esse segundo passo é muito sugestivo na vida de Pedro porque o Senhor deseja pregar para uma multidão que está na praia então ele pede emprestado mais uma vez ou pela primeira vez o barco de Pedro então ele afasta aquele barco da praia e prega a partir do barco para a praia quando ele conclui a sua pregação ele vai retribuir o favor de Pedro então ele pede a Pedro ordena a Pedro que lance as redes e segundo alguns estudiosos a palavra que o Senhor deu foi no plural lançai as vossas redes Lucas capítulo 5 verso 4 faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar a ordem do Senhor foi no plural mas segundo alguns eruditos a palavra usada no versículo 5 sobre a tua palavra lançarei a rede no singular e não no plural Pedro como se dissesse nosso Senhor é muito bom esse homem esse rabi esse mestre esse que me chamou esse que agora usou o meu barco e pregou para essas multidões ele é muito bom em pregar mas ele não entende nada de peixes nós já pescamos a noite toda e nada apanhamos e ele pediu que as redes fossem lançadas e Pedro lança uma única rede como que dizendo aqui não tem nada mesmo nós já sabemos e essa rede se encheu de peixe e o barco ia a pique e outros companheiros vieram para ajudá-los está aí no texto então quando essa confusão termina nós temos aquele relato maravilhoso dos últimos versículos desse contexto versos 8 a 11 quando Pedro então se aproxima do Senhor depois de ver o que aconteceu ter exercido toda a sua atividade com toda a sua perícia nada tendo apanhado o Senhor tendo enchido a rede deles de peixe a ponto dos barcos quase sossobrarem então Pedro vai diante do Senhor se dobra diante dele e diz algo maravilhoso e creio que nós precisamos fazer aqui uma leitura subliminar às vezes na Bíblia você tem que fazer uma leitura subliminar você tem que ver o que está por trás das palavras e este aqui é um caso quando Pedro se dobra diante do Senhor e diz assim Senhor retira-te de mim porque eu sou um pecador por um lado irmãos as palavras são essas Pedro quis dizer primeiro que ele disse Senhor retira-te de mim que eu sou um pecador mas parece que o que está por trás dessas palavras é Pedro como que dizendo Senhor mas antes de ir embora deixa aqui teu endereço porque eu vou correr atrás do Senhor Pedro de alguma forma estava conquistado pelo Senhor ele já tinha ouvido do Senhor tu és o Simão tu serás Cefas quando ele diz retira-te de mim ele reconhece que o Senhor é outro diferente dele um servo de Deus no passado usou uma palavra interessante no inglês não existe como traduzir em português otherness se fôssemos usar uma palavra em português seria outralidade não existe essa palavra se referindo a Cristo Cristo é um outro com o maiúsculo ele não é igual a nós ele em tudo se fez semelhante a nós ele assumiu natureza humana mas ele é santo ele não é igual a nós pecadores então quando Pedro viu quem era esse Senhor ele diz retira-te de mim porque tu és outro eu sou um pecador mas como dissemos ali estava esse peixe chamado Simão fisgado pelo Senhor quanto mais ele se debatesse e foi o que ele fez até o capítulo 21 quanto mais Pedro se debatia mais ele se embaraçava na rede do Senhor é assim com o peixe não é? se o peixe tivesse inteligência a hora que ele colocasse a sua cabeça na malha da rede era só lhe dar uma ré então ele não teria nenhum problema com a rede mas porque ele se debate e quanto mais ele se debate mais ele se embaraça na rede esse foi o trabalho do Senhor para com Pedro quanto mais Pedro se debatia mais ele se via capturado amarrado ligado ao Senhor por causa dos laços do Senhor com ele laços fiéis laços de perseverança laços que não iriam abandonar o Simão com tudo que ele era com toda a sua instabilidade nesse segundo encontro então ele vê o seu coração indigno nesse segundo encontro ele vê o seu coração dividido porque o Senhor disse lancem as redes e ele lançou uma rede seu coração é parcial para com o Senhor ele não crê na palavra do Senhor então esse foi o segundo passo terceiro passo João capítulo 6 veja aí nos versos 66 e em diante não vamos ler para ganharmos tempo João 6 66 o Senhor está ensinando numa sinagoga em Cafarnaum e o que acontece aí nas palavras do texto é um duro discurso porque nosso Senhor vai trazer aquela tipologia do maná para uma realidade espiritual você sabe que João é o especialista entre os quatro evangelistas ao usar a palavra em verdade em verdade porque uma das cargas principais de João é nos mostrar que o Filho de Deus é a realidade que ele não é a sombra que ele é a substância ele é o caminho a realidade e a vida ele é a verdadeira porta das ovelhas ele é o verdadeiro pão do céu o seu sangue é a verdadeira bebida ele é a videira verdadeira então quando ele fala nesse capítulo 6 após a multiplicação dos pães o Senhor a primeira multiplicação o Senhor fala sobre o maná do céu vossos pais comeram maná no deserto e morreram eu sou o verdadeiro aquele que tem conteúdo realidade substância daquilo que o maná era só um símbolo e só um tipo provisório para a jornada do povo de Deus no deserto eu sou o verdadeiro pão do céu quem de mim se alimenta por mim viverá quem come minha carne bebe meu sangue permanece em mim e eu nele permanece é uma das palavras preferidas de João de todos os 27 livros do novo testamento 103 104 vezes você vai encontrar a palavra permanecer em todos os 27 livros apenas nos escritos de João ela aparece mais da metade de todas as vezes que ocorre em todo o novo testamento somente na primeira epístola de João ela aparece em torno de 18 vezes permanecer 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 e a palavra no original significa morem habitem vivam quem vive em mim quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto então depois eles ouviram esse duro discurso comer sua carne beber o seu sangue morar nele ele em nós duro esse discurso quem o pode suportar então alguns que estavam andando com o senhor além dos seus 12 chamados outros discípulos estavam seguindo o senhor você vê claramente nesse texto verso 66 em diante então é dito que muitos dos seus discípulos o abandonaram a partir desse discurso da realidade espiritual e então o senhor se volta para os seus 12 e diz e quanto a vós vós também quereis os retirar e aqui nós temos mais um passo na história do senhor com Pedro é ele quem se manifesta mais uma vez e ele vai dizer senhor para quem nós iremos só tu tens as palavras da vida eterna na verdade esse termo só tu tens as palavras da vida eterna é basicamente uma repetição do que ele ouviu do senhor no verso 63 confira aí nesse capítulo mesmo nosso senhor vai dizer as minhas palavras são espírito e são vida então Pedro basicamente confirma e repete isso que ele ouviu do senhor como que dizendo sim senhor para quem vamos nós se as tuas palavras são espírito e são vida só o senhor tem palavras que realmente capturam nossos corações nós já estamos amarrados com o senhor nós não temos mais outro destino para quem nós iremos tu tens as palavras da vida eterna irmão que etapa importante porque quanto mais a partir daqui do coração instável de Pedro será manifestado quanto mais da sua ignorância será manifestada quanto mais da sua temeridade até mesmo de seu coração dividido e como quanto de sua autoconfiança ainda será manifestada a partir daqui mas escute essas palavras que são ainda do início da sua história de discipulado a Cristo só tu tens essas palavras que já nos amarraram não temos outro nós temos crido crer significa unir-se de alguma maneira nós já estamos ligados a ti senhor temos crido e temos conhecido que tu és o santo de Deus então mais uma etapa importante nesse discipulado a Cristo vamos para um quarto passo Mateus capítulo 16 de novo um texto tão conhecido de todos nós nosso senhor caminha com seus discípulos pelas bandas de cesareia de filipe ele está subindo o monte irmão esse é o caminho de cesareia de filipe nós sabemos que ali embaixo na planície tinha acontecido algo seus discípulos estavam indagando a respeito de pão e nosso senhor estava falando para eles se acautelarem do fermento dos fariseus e dos saduceus se referindo a essa doutrina inadequada que fariseus e dos saduceus proclamavam mas eles não entenderam mais uma vez e achavam que o senhor estava falando de pão literal então o senhor teve que ser explícito que ele se referia a doutrina dos fariseus e dos saduceus então se aquela planície estava ocupada com esses ensinos inadequados o que o senhor resolveu fazer com seus doze ele resolveu subir o monte tirá-los daquele curso contaminado de doutrinas de fariseus e saduceus e levá-los a um monte de revelação então eles sobem para as bandas de cesareia de Filipe e naquele momento há uma parada ali naquele ponto e o senhor faz uma pergunta que podemos dizer que talvez seja a pergunta mais importante do universo quem diz o povo ser o filho do homem então ele ouve a primeira resposta uns dizem que tu és um outro Elias ou Jeremias ou alguns dos profetas então ele faz a segunda pergunta complementar mas vós quem dizeis que eu sou e aqui nós temos então mais um passo do discipulado a Cristo de Simão de novo é o Simão que vai se manifestar mas ele vai se manifestar de tal forma como nós falamos que se nós fizermos uma leitura do texto buscando o espírito da palavra quase nós podemos imaginar que quando o senhor faz essa pergunta quem dizeis vós que eu sou então Pedro vai dizer de uma maneira tão explícita tu és o Cristo o filho do Deus vivo quase nós podemos imaginar como Pedro colocando a mão em sua boca assim olhando para trás para ver quem que disse essas palavras porque nosso senhor vai dizer assim para ele bem-aventurado és porque não foi carne nem sangue não foi tua esperteza tua capacidade de discernimento tua perspicácia não foi carne nem sangue quem te revelou mas o meu pai que está nos céus então o senhor deu uma palavra para ele também eu te digo que tu és Pedro e sobre aquela rocha Petra rocha o filho sobre esta rocha edificarei a minha igreja e Pedro seria uma pedra viva nesse edifício de Deus e eu te darei chaves do reino e o que ligares na terra terá sido ligado no céu o que desligares na terra terá sido desligado no céu nós sabemos quando Pedro prega a primeira mensagem no Pentecoste Atos capítulo 2 ele está usando as chaves que o senhor deu a ele quando aquelas três mil almas foram compungidas ao ouvir o Cristo que Pedro agora lá conhecia aqui ainda não mas lá sim aqui ele teve uma revelação mas ele não havia sido ainda moldado então quando no Pentecoste ele prega aquela mensagem três mil almas tem seu coração perfurado e compungiu-se-lhes o coração a palavra fala de algo entrando e perfurando compungiu-se-lhes o coração e eles disseram que faremos então Pedro usou as chaves que o senhor já lhe havia dado eu te darei as chaves do reino dos céus quais são essas chaves arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo então esse foi mais um passo no discipulado de Pedro Mateus 16 mas ainda temos algo aqui nesse capítulo depois dessa revelação tão grandiosa o que você lê a partir do verso 21 olha aí com atenção Pedro mais uma vez vai se manifestar imediatamente depois dessa manifestação que refletiu uma revelação tão grandiosa de Deus ele vai manifestar mais uma vez o que ele é em si mesmo ele não foi ainda mudado ele ainda é tão natural então a partir do verso 21 Pedro talvez um pouco mais velho em idade do que o nosso senhor ele vai tomar uma atitude de instrutor como os mais velhos fazem com os mais novos é dito que ele chamou o senhor a parte porque o senhor começou a falar sobre ir para a cruz e aí foi a primeira vez ser escarnecido cuspido entregue aos principais sacerdotes ser morto então Pedro não gostou dessa ideia porque se o seu mestre ia para lá para onde que eles iriam sendo seus servos então Pedro chamou o senhor a parte e disse mestre tem compaixão de ti e aí de novo se você ler as palavras por trás dessas Pedro está dizendo senhor tem compaixão de mim se o teu caminho é a cruz qual é o meu caminho se eu sou o teu discípulo se tu és o Cristo o Santo de Deus então ele chamou o senhor a parte e foi dar um conselho mais sábio para o senhor senhor esse não é o melhor caminho tu és um mestre como nós precisamos desse mestre tu és o Redentor de Israel toda a esperança de Israel se baseia em ti tu és o nosso libertador como o senhor pode estar agora com a mente tão atrapalhada falando sobre cruz morte açoites então nosso senhor diz assim a Simão afasta-te de mim Satanás tu és para mim um escandalon é a palavra na língua original que significa uma pedra para que eu tropece uma pedra de tropeço porque Simão era uma pedra de tropeço para o senhor porque ele explicou porque tua mente não pensa de acordo com a mente de Deus tu não cogitas das coisas de Deus mas sim das coisas dos homens ah irmãos é por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 2 nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus nos revelou pelo Espírito esse Espírito nos foi dado para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente mas Pedro não podia compreender a mente de Pedro não estava edificada com a verdade de Deus uma mente não transformada sim Pedro já pertencia ao senhor mas sua mente não estava transformada assim o é conosco então quando Pedro externa esses pensamentos ele é repreendido assim pelo senhor e o texto segue e nosso senhor vai falar como já falamos a primeira menção explícita sobre a cruz está aí logo em seguida no capítulo 17 de Mateus vem a segunda o senhor já falando imediatamente depois de novo claramente que ele iria para Jerusalém sofrer morrer ser açoitado desprezado morrer e ao terceiro dia ressuscitaria duas vezes então e depois praticamente na última semana do seu ministério ele vai falar a última vez claramente sobre a cruz e como nós citamos ontem Lucas 18 por exemplo registra este tempo e lá vai dizer que os discípulos não entendiam nada a respeito dessas coisas porque o sentido dessas palavras lhes era encoberto ah irmãos só o Espírito Santo pode nos revelar o que significa o caminho da cruz sem cruz sem glória sem cruz sem trono sem cruz sem coroa sem cruz sem utilidade só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos então mais um passo se cumpre aqui na sequência do texto vamos dar mais um passo quinto ou sexto já não sei nem em qual estamos nós vamos para Mateus 17 e agora algo acontece aí na sequência o Senhor toma consigo alguns dos seus discípulos sabe porque ele faz isso não é porque eles eram os melhores é porque eles eram os piores quando alguém se converte e você vai ouvir o testemunho dele e ele diz assim eu fui o primeiro a me converter na minha família você já ouviu isso muitas vezes sabe qual é a razão disso Deus sempre coloca a carne mais dura primeiro na panela porque leva mais tempo ela ser amolecida então quando o Senhor chama Pedro Tiago e João e os traz para si qual era seu objetivo ali ele tinha as três carnes mais duras será que isso é verdade? quando nós estudamos o discipulado de Pedro nós sabemos que sim quem era o Simão Pedro cheio de autoconfiança assim como nós quem era Tiago e João? os filhos do trovão aqueles que não suportaram nem uma cara virada dos samaritanos para Jesus Senhor essa aldeia desses mestiços não querem receber o Senhor queres que nós mandemos descer fogo do céu para os destruir? e o nosso Senhor nos repreendeu e disse vós não sabeis de que espírito sois e por que? porque o filho do homem veio buscar salvar o que estava perdido e não fazer descer fogo do céu então esse era Pedro da igual maneira então o Senhor toma esses três Pedro Tiago e João muito bem escolhidos e os leva a um alto monte e lá nós temos uma cena irmãos que torna os capítulos 16 e 17 de Mateus dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia porque nesse capítulo nós vamos ver quatro grandes revelações primeiro tu és o Cristo depois o significado da igreja sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não onde prevalecer contra ela terceira revelação a cruz a cruz de Cristo e a cruz nos seus discípulos ou o caminho da cruz se alguém quer vir após mim só há um caminho negue-se a si mesmo tome a cruz e siga-me o que você é e tem não me serve não me aproveita negue-se a si mesmo tome a cruz e siga-me para que Cristo seja formado em nós Cristo é a primeira revelação em Mateus 16 a igreja segunda revelação em Mateus 16 a cruz a terceira revelação em Mateus 16 e a última o reino irmãos se você colocar três colunas Cristo a cruz e a igreja você consegue colocar debaixo dessas três colunas todos os versículos do novo testamento porque esses são os temas mais importantes do novo testamento Cristo a cruz e a igreja e todos eles estão aí nesse capítulo 16 e 17 de Mateus então a última dessas revelações é o reino ele toma três os coloca a parte sobe um monte porque ele tem uma finalidade qual foi a palavra que ele deu antes a eles alguns que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino então irmãos que passagem importante é essa o senhor vai mostrar para os seus discípulos o que é o reino e o que eles veem se o reino de Deus fosse essencialmente esse que futuramente vai se revelar então a palavra que o senhor disse para eles não se cumpriu porque todos eles já morreram e não viram esse reino que futuramente vai se revelar porque o rei ainda não voltou mas nosso senhor garantiu a eles alguns que aqui se encontram não morrerão até que vejam o filho do homem no seu reino então ele subiu o monte e foi transfigurado diante deles irmãos que lição clara o que é o reino de Deus em essência é Cristo em sua gloriosa pessoa onde a pessoa gloriosa de Cristo está ali está o reino de Deus porque ali o rei está onde o rei está está o reino claro que esse reino terá uma necessação futura como as águas cobrem o mar toda a terra há de se encher do conhecimento de Deus e da glória de Deus mas a essência do reino de Deus é Cristo e sua glória onde Cristo é o centro aí está o reino de Deus onde outras coisas ocupam o centro nós perdemos o reino de Deus então essa foi a gloriosa revelação que o Senhor deu aos seus discípulos nessa etapa mais uma vez então nós a estamos citando porque aí está o Pedro mais uma vez com as suas cooperações então quando aquela cena de glória se abre diante dos discípulos o que que Pedro faz? a festa dos tabernáculos estava se aproximando e o coração de Pedro deve estar a ponto de ter um infarto porque ele está pensando nunca poderíamos ter uma festa dos tabernáculos mais preciosa do que essa nós estamos vendo ali Moisés estamos vendo aqui Elias estamos vendo ali o filho de Deus vamos fazer três tendas três tabernáculos nós estamos num lugar tão à parte no alto desse monte a festa dos tabernáculos vai ser celebrada lá embaixo aquela multidão aquele barulho e nós estamos aqui com ele e mais Moisés e mais Elias Pedro está tão empolgado façamos aqui três tendas então é dito que uma nuvem luminosa os encobriu veja que não era uma nuvem literal essa nuvem tem a ver de alguma maneira com a glória de Deus uma nuvem luminosa os encobriu Cristo transfigurado estava ali Moisés e Elias ao seu lado se você quiser saber o que eles estavam conversando leia Lucas 9 Lucas 9 diz que o assunto desse trio era a cruz eles estavam conversando sobre o seu êxodo sua saída que ele iria cumprir em Jerusalém o tema desse concílio Moisés Elias e Cristo era a sua cruz então depois dessa nuvem luminosa os encobrir eles caem prostrados em terra e Pedro talvez seja o primeiro que levantou sua cabeça como sempre então quando ele levanta sua cabeça o texto vai dizer a ninguém mais vira senão somente a Jesus Pedro precisa ser trabalhado pelo Senhor irmãos de tal maneira moldado pelo Senhor porque até mesmo nesse monte de glória o monte da transfiguração Pedro ainda continua abrindo a sua boca ele não consegue ficar de boca fechada Pedro tem palavras até no monte da transfiguração então o Senhor segue trabalhando esse vaso vamos dar mais um passo João capítulo 13 sexto passo o lava-pés que passo esse ora chegando a festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegado a sua hora de partir deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até ao fim porque amou-os até ao fim o que ele faz? tira a sua vestimenta de cima singe-se com uma toalha guarde essa expressão aí singe-se com uma toalha você vai ver que a a memória de Pedro se lembra desse fato então o Senhor se singe com essa toalha coloca água em uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos porque ele faz isso? porque ele sabia a quem ele pertencia Senhor Jesus tinha a sua identidade espiritual muito clara ele sabia que viera de Deus e que voltava para Deus veja irmão a importância disso sabia a quem ele pertencia e sabia qual era a sua missão por isso ele pôde lavar os pés dos seus discípulos então começou a lavar-lhes e de novo aí está o Simão Pedro porque ele sabe ele já confessou que Cristo é o Santo de Deus é o Cristo o Filho do Deus vivo o Mestre mas agora ele vê aquela atitude tão servil tão baixa tomando aquela toalha aquela bacia e saindo a lavar os pés dos seus discípulos parece que cada pé que o Senhor lava o coração de Pedro vai palpitando de uma forma cada vez mais rápida e quando chega nos seus pés ele já não pode suportar ele diz Senhor nunca nunca me lavarás os pés então o Senhor nesse processo tão maravilhoso de moldar esse vaso ele vai dizer palavras de extremo significado nessa etapa o Senhor vai falar algo com Pedro sobre ministério ele vai falar algo com Pedro sobre cooperação com o Senhor então ele vai dizer Pedro se eu não te lavar não tens parte observe ele não diz parte em mim ele diz parte comigo porque sim Pedro já pertencia ao Senhor tanto é que quando mais uma vez em toda a sua temeridade ele vai dizer ó Senhor se é para ter parte contigo se é para ser um participante dos teus encargos de tua vida santa de teus serviços de teu ministério então os pés são poucos eu quero que o Senhor me lave as mãos e a cabeça e o corpo inteiro e o que o Senhor vai dizer para ele quem já se banhou não necessita de lavar senão somente os pés quanto ao mais ele está todo limpo vós já está limpos mas não todos porque se referia a Judas com esse não todos a lição não é clara irmãos o Senhor está dizendo que aqueles que já pertencem a ele que tiveram o privilégio de ser chamados para cooperar com ele precisam aprender a lição de diariamente momento a momento estenderem espiritualmente os seus pés para serem lavados pelo fiel sumo sacerdote que vive para interceder por nós e que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus então aqui o Senhor está ministrando algo a respeito do significado da cooperação com ele lavados com a lavagem de água pela palavra podemos dizer que o que está envolvido aqui não são pecados e nem perdão de pecados mas o que está envolvido aqui é a poeira do mundo que embaça ofusca ofusca a face do Senhor da nossa face precisamos ser constantemente lavados porque nós não somos do mundo mas nós estamos no mundo então é claro que esse é um segredo da nossa vida espiritual para avançar com o nosso Senhor lavados pela lavagem de água pela palavra então essa é a lição de cooperação a lição de serviço mais um passo em Marcos capítulo 14 aqui nós vamos ter três passos de uma vez só nosso tempo já está concluindo abra por favor em Marcos 14 versículos 27 a 31 um sétimo passo então Marcos 14 verso 27 se você ler o texto aqui você vai ver que Pedro está sendo prevenido pelo Senhor de que ele iria negá-lo nós sabemos os estudiosos vão nos ajudar a entender que quem está definitivamente por trás do evangelho de João Marcos é Pedro por causa das informações precisas e técnicas muitas delas que são dadas para o evangelista Marcos grande parte delas informações de um pescador então Pedro é quem está por trás do evangelho de Marcos então há alguns relatos que se referem de uma maneira tão direta a experiência que Pedro teve com o Senhor por exemplo quando Pedro nega o Senhor os outros evangelistas dizem apenas que Pedro negou o Senhor mas quando Marcos registra a negação de Pedro aqui no capítulo 14 vai dizer que Pedro não apenas o negou mas que Pedro praguejou e você não vai encontrar essa palavra nos outros evangelhos porque é Pedro mesmo quem está por trás deste evangelho então Pedro sabe que ele não apenas negou mas que ele anatematizou Jesus ele disse Jesus é anátema e está registrado apenas no evangelho de Marcos porque Pedro o sabe que não apenas ele negou o Senhor mas que ele considerou o Senhor como sendo reprovado por Deus anátema então no capítulo 14 de Marcos quando o Senhor previne Pedro a respeito dessa negação no verso 31 veja aí diz assim verso 29 dizia-lhe Pedro ainda que todos se escandalizem eu jamais não é assim mesmo que nós somos irmãos? Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2 dizendo assim devemos considerar cada um os outros superiores a nós mesmos nós consideramos a nós a cada um de nós superiores aos outros então é como se Pedro dissesse Senhor eu não sei se o Senhor foi muito certeiro na escolha de onze mas de um eu tenho certeza todos poderão se escandalizar de ti mas eu nunca te abandonarei cheio de autoconfiança então Marcos e não os outros evangelistas veja aí de novo Marcos por causa da da mão de Pedro por trás desse evangelho ele vai registrar assim verso 31 de Marcos 14 mas ele insistia com mais veemência porque nosso Senhor falou no verso 30 em verdade eu te digo como que dizendo ouça minha palavra Pedro ainda esta noite antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes mas ele insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de modo nenhum eu te negarei e aí os Maria vai com as outras disseram a mesma coisa assim disseram todos então esse é mais um passo do trabalho do Senhor na sua relação com Pedro ele está expondo para Pedro o tamanho de sua autoconfiança ontem nós não tivemos tempo de examinar dentre tantas marcas na segunda epístola aos coríntios aquelas evidências de liderança espiritual em Paulo há uma lá no capítulo 3 de segunda coríntios que examinávamos ontem onde Paulo diz assim escute bem não que nós por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mas a nossa suficiência vem de Deus que nos equipou para sermos servos de uma nova aliança agora ele sabe bem Saulo de Tarso Pedro aqui não sabia nada dessas coisas ele só olha para si mesmo e diz nunca de modo nenhum ainda que a morte esteja à frente mas então no verso ainda nesse capítulo verso 37 o Senhor vai orar no Getsemane quando ele volta verso 37 desse mesmo capítulo ele os acha dormindo e disse a Pedro mais um passo da relação do Senhor com Pedro Simão tu dormes não pudeste vigiar nem uma hora aquele que disse que iria com o Senhor até a morte que nada iria dissuadi-lo ele não pôde suportar uma vigília de uma hora o Senhor buscou companheiros na sua hora de profunda angústia sua alma se angustiava profundamente ele não encontrou nenhum companheiro nessa sua hora ele disse Simão tu dormes nem uma hora pudeste vigiar e então chegamos no verso 72 desse capítulo e aqui estamos no nono passo Pedro verso 71 usa a palavra praguejar ele proferiu um anátema para o Senhor dizendo não conheço esse homem e no verso 72 é dito na parte final que ele caiu em si e desatou a chorar e então o último passo nós lemos capítulo 21 de João o décimo passo o Senhor vai restaurar Pedro e não temos tempo pra falar desse quadro talvez amanhã falemos um pouco dele um precioso quadro o Senhor vai chamar Pedro de novo a cooperação apesar de quem ele era então ele vai restaurar Pedro não apenas no que concerne a sua vida mas em particular no que concerne ao seu serviço ao Senhor por que? porque agora ele chegou ao fim de si mesmo Mateus registra que quando o Senhor olha pra Pedro Pedro saiu e chorava amargamente o Senhor continua irmãos falando ao nosso coração e que essa sentença de morte essa decisão graciosa de Deus de tratar conosco seja recebida plenamente pelos nossos corações dizendo a ele Senhor não tire tua mão de nós trata-nos apesar de nós muda-nos de vasilha em vasilha dá-nos o privilégio de sermos teus representantes na esfera doméstica conjugal na esfera da igreja na esfera do mundo graças ao Senhor por sua infinita misericórdia pra conosco vamos orar te louvamos Senhor por tua perseverança te louvamos salvador porque tu és tão paciente porque apesar de nós tu não retiras tuas mãos de nós te pedimos que o Senhor siga falando ao nosso coração e vem Senhor nos capturar vem nos quebrar e nos moldar queremos refletir algo das belezas de teu filho em nossas vidas assim nos entregamos de maneira renovada a ti nessa manhã continua nos falando ao coração em nome de Jesus oramos amém amém